Próxima pergunta aqui, rapidinho, tem tempo ainda, tá bom? Tem tempo, vamos lá. É, vamos lá, do... Ah, que boa! Girum, 1920. Posso trabalhar remoto para empresa espanhola com visto de estudante nos Estados Unidos? Não, não pode, a lei não permite. O F2 ou F1, o F1 vem para estudar, essa é a atividade principal dele, é isso que ele pode fazer. O F2 não pode trabalhar remoto, não é aceito, é considerado atividade fora da caracterização do visto F2. Mas mesmo ele trabalhando fora? Mesmo ele trabalhando para um outro país? Mesmo trabalhando para outro país, porque o trabalho é executado dentro dos Estados Unidos. Caramba, doutor Walter Santos, a coisa está pior do que eu imaginei.